Predestinação ou livre-arbítrio? Quem está correto nesse debate? Esse debate tem acontecido ao longo dos séculos e é marcado pelos calvinistas e arminianos. Trata de dois grandes aspectos da teologia, a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Mas você sabia que eles concordam acerca da realidade da predestinação, do livre-arbítrio, da responsabilidade do homem e da soberania de Deus? Então, se você quer aprender mais os aspectos em que eles concordam e naquilo que eles divergem, vem estudar teologia conosco na Faculdade Internacional Cidade Viva.